Deixa eu mandar um abraço e falar pra você da Óptica 2 Rios, né? Presente no nosso dia a dia. A Óptica 2 Rios tá pronta pra te atender. Vai na Óptica 2 Rios agora, vai no Instagram, vai no WhatsApp da Óptica 2 Rios agora, tá? Entre em contato com a Óptica 2 Rios agora, 98764-7710. Fala com a Dona Zefinha agora aí. Fala com a Dona Zefinha. De cara, já ganha armação. Escolha a sua armação. Mostra pra mim, Jackson. Escolha a sua armação. Mostra pra mim aqui, ó. Entre em contato com a Óptica 2 Rios. Já ganha armação e exame de vista agora. Agora, você que entrar em contato agora com a Óptica 2 Rios, já vai ganhar armação e vai ganhar o exame de vista. Agora, agora, agora. Entrou em contato agora, já ganha armação e exame de vista. Vou pagar, vai pagar apenas a lente parcelada em 12 vezes, tá? Não esqueça, tô falando da Óptica 2 Rios, Avenida Pedro II, em frente à Antiga Energiza. Pouquinho antes do Mercado Central, tem duas lojas. A loja de Maria e a Dona Zefinha. Ó, o telefone de Dona Zefinha. Oito, sete, meia, quatro, setenta e sete, dez. O telefone de Dona Zefinha. E o telefone de Maria? Vai fazer teu exame. Marca teu exame de vista agora. Quem mandar mensagem agora pra Maria, vai marcar o exame de vista de graça agora. Agora. Nove, oito, sete, meia, quatro, oito, sete, oito, quatro, meia, quatro, oito, meia, telefone de Maria. Marca agora. Não é promoção não, é agora, tá dando. Exame de vista agora. Marca aí. Exame de vista de graça e a armação de graça. Paga sua lente parcelada em 12 vezes. Entre em contato, Dona Zefinha. Fala com mãe, Zefinha, agora. Oito, sete, meia, quatro, setenta e sete, dez. Tô falando da Óptica 2 Rios. Se o seu problema tá sendo à vista, Dona Zefinha tá vendendo a prazo. Ó, não é cinco, dez, é que agora, enquanto eu tô falando, manda uma mensagem agora. Ei, eu vi Erli aqui. Oito, sete, meia, quatro, setenta e sete, dez. Oito, sete, eito, quatro, meia, quatro, oito, meia. Falei da Óptica 2 Rios.